100,5 FM o dia ao vivo Sobe-me com o som de todo É fogo, é fogo É uma harmonia E é fogo, é fogo Sobe-me com o som de todo É fogo, é fogo Alô galera que tá curtindo a FM, o dia ao do passeio Passei na Tailanha pra lançar o tamborim Nunca tem você, nunca tem você Quem tá feliz com a harmonia na semana maluca dá um grito Nunca tem você, nunca tem você Por isso eu trouxe pra você uma novidade É coisa de louco e você vai ver Na boca do povo invadiu toda a cidade Bolsinha lá pra cima e um sorriso eu quero ver É fogo, é fogo Sobe-me com o som de todo É fogo, é fogo É uma harmonia no comando, na lança do povo É fogo, é fogo Sobe-me com o som de todo É fogo, é fogo Bota as duas mãozinhas pra cima Bate na palma, na palma, na palma Se a harmonia tá na área E a temperatura sobe, não tem povo, controla Bobo de alegria, não precisa de bombeiro Bota pra ser bombeira, você pode se jogar É fogo, é fogo Sobe-me com o som de todo É fogo, é fogo É harmonia no comando, na lança do povo E é fogo, é fogo Sobe-me com o som de todo É fogo, é fogo É harmonia quem vai pra segunda-feira É harmonia quem vai pra segunda-feira, olha o passinho A cena da Irlanda pra dançar e o tamborê Cadê você? Cadê você? Quem vai pra melhor segunda em julho, dá um grito aí Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu trouxe pra você uma novidade É verdade, louco e você vai ver Da boca do povo invadiu toda a cidade Causou um rirulismo verdadeiro É fogo, é fogo É fogo Sobe-me com o som de todo É fogo, é fogo Harmonia no balanço comandando o povo E é fogo, é fogo Sobe-me com o som de todo É fogo, é fogo É harmonia mais uma vez, mais uma vez E é fogo, é fogo Sobe-me com o som de todo É fogo, é fogo Harmonia no balanço comandando o povo E é fogo, é fogo Sobe-me com o som de todo É fogo, é fogo Harmonia no balanço Sobe-me com o som de todo É fogo, é fogo E é fogo, é fogo Atenção, atenção Alô FM, o dia Essa é a semana maluca e esse momento aqui é pra gente matar a saudade porque são 20 anos de harmonia